Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, que poderá alguém dar em troca de sua vida, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Amém.